Bom, e a Bambuí News hoje aqui no IFMG vamos conversar com o diretor do IF, Rafael Bastos, que vai nos falar um pouquinho dessa nova modalidade para se ingressar no IFMG. O IFMG, antigamente era o vestibular, agora também os institutos federais aderindo ao Enem. Não é isso, Rafael? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a presença de vocês do Bambuí News. Então, o IFMG Campos Bambuí, como as demais unidades do IFMG, nós estamos tendo algumas mudanças em relação ao nosso processo. Nós tínhamos antigamente o vestibular, que era para os cursos técnicos e cursos superiores, e atualmente o novo modelo que nós vamos adequar vai ser em relação ao uso da nota no Enem. O vestibular para os cursos técnicos, eles vão continuar normalmente, porém agora dentro do IFMG nós vamos ter as duas formas de entrada. Primeiro, via SISU, que é a seleção unificada que nós temos do governo federal, e com o procedimento interno, 50% das vagas vão ser ofertadas utilizando a nota do Enem. Então, nós estamos até com a campanha aqui, faz o Enem e vem para o IFMG. As inscrições do Enem vão de 8 a 19 de maio. Então, a gente está fazendo essa campanha, até agradece o apoio de Bambuí News para estar divulgando, para ninguém perder a data de inscrição no Enem, para estar podendo ingressar na nossa escola, no Instituto Federal de Minas Gerais, e estar podendo compartilhar da nossa instituição, fazer parte do nosso time do IFMG. Pois é, Rafael, essa notícia veio meio que de repente, né, pegou o pessoal de surpresa. Então, quem nem estava pensando em fazer o Enem, pensando no vestibular para o superior, acaba tendo que correr atrás. Justamente, então foi uma modificação que ela vinha sendo discutida dentro do IFMG, nós fizemos essa discussão internamente aqui no campus Bambuí. Então, essa mudança, ela aconteceu dentro do momento que nós temos no país, e a principal justificativa que foi colocada foi a questão orçamentária do custo do vestibular. Então, o Enem já é um processo que é consagrado em todo o país, as pessoas já naturalmente já fazem, mas a gente está tendo essa atenção aqui de estar divulgando ao máximo, para todo mundo ficar atento aí às datas e estarem participando do Enem, para estar ingressando nos cursos superiores e tecnólogos que nós temos aqui no campus. Realmente, Rafael, o IF, uma instituição federal, até podia ser questionado por que não aderiu ao Enem antes. É uma boa notícia, uma boa notícia também para quem quer estudar aqui no IF, essa grande estrutura. E eu vejo também que muitos alunos, a maioria dos alunos, vêm de fora. Parece que o pessoal de fora tem uma visão muito mais ampla do que é o IFMG Bambuí. Deixe o seu recado aqui para os estudantes da cidade, que às vezes saem daqui e nem sabem o que tem dentro da própria cidade. É até interessante, dentro das falas que a gente tem, Bambuí é um dos maiores campos da rede federal de educação tecnológica. Então, até dentro da nossa cidade, Bambuí, a gente vê que dentro da quantidade de pessoas e alunos que nós temos, muito vem de fora. Tem aquele velho ditado, que santo de casa não faz milagre, mas aqui nós temos feito esse milagre aí. Então, assim, fica o convite para todos de Bambuí região. O SISU também disponibiliza para aqueles que estejam mais longe, que não tenham condições de se deslocar, talvez para fazer um vestibular, possam estar vindo. Então, a gente está se adequando a essa nova situação. Então, fica o convite para valorizar essa instituição nossa na região, que é uma das instituições mais fortes. A gente tem feito muito trabalho na região. Então, assim, a instituição federal mais próxima que nós temos aqui hoje é o IFMG. Então, fica o convite para todos os colegas aí estarem fazendo o Enem, estarem participando do processo seletivo e que venham estudar conosco. O campus Bambuí tem uma estrutura muito privilegiada, seja em relação a assistência estudantil, seja a questão da possibilidade de alimentação, moradia, física muito grande, o corpo docente. Nós tivemos um aumento agora, nós tivemos um concurso para 19 docentes e mais cinco técnicos administrativos que vão estar atuando aqui no campus. Então, apesar de a gente estar num momento de tanta dificuldade orçamentária, a gente está até conversando mais cedo em relação a isso, nós continuamos crescendo como instituição, seja na área de pesquisa, seja na área de extensão. Então, aqueles que estão no campus Bambuí, pergunte aos colegas que estudam aqui, aos professores, aos técnicos, todos aqueles funcionários que têm apoio aqui na instituição, para ver a grandeza que é o IFMG Campus Bambuí. Então, fica o convite a todos aí para estarem vindo estudar com a gente e, como diz o cartazinho aqui, faz o Enem e vem para o IFMG. Muito obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho à frente aqui do IFMG. Apesar das dificuldades do nosso país atual, o IF vem crescendo aos poucos e se estruturando cada vez mais, trazendo melhorias para os estudantes. Eu que agradeço a oportunidade da comunidade, está chamando para vir participar do nosso processo seletivo e agradeço a equipe do Bambuí News, que eu sempre acompanho as novidades da cidade, que é importante e que cada vez mais vocês nos ajudem nesse processo de divulgar a educação, a pesquisa e a extensão e o ensino. Muito bem, conversei com o diretor do IFMG, Rafael Bastos, com imagem e edição de Sérgio Rosa, Fábio Williams para Bambuí News.